Rapaziada, hoje o canal do Colecionador vai apresentar pra vocês uma das maiores feiras do rolo daqui de São Paulo, a Vila Nova Cachoeirinha. Quer conferir tudo isso? Então, já se inscreva no canal do Colecionador, deixa seu like, porque o nosso vídeo hoje tá só começando! Borracha, pega a visão, hoje a feira do rolo é com ele, pai. Olha só quem tá aqui junto comigo. Ativado! O Calu, pai. Bora lá, vamos botar a vida em perigo, fi. Não dá nada. E eu que louco, o Caio Belo Grande deixando crescer, hein? E o Rabinho aqui, ó, não dá nada. Borracha, na linha da oportunidade, acabamos de encontrar aqui um rock guitar, né? Cowboy. Eu vou falar pra vocês, já foi a época dessa doença braba de Guitar Hero. Quem vibrou, quem curtiu essa vibe aí, eu tentei jogar nessa miséria, mas não consigo não, eu sou ruim demais. Eu sou mais no controle, o controle eu acho mais da hora. Quanto sai um rock guitar desse aqui? Esse. Ô, essa guitarra aqui. Tá 50 reais, ó. O bom que tá na caixa. Quem é colecionador, muitas das vezes vale comprar porque tá na caixa. Ô, perdão. Ó, gente, aqui é a oportunidade. Aqui é a melhor da feira, ó. Pega a visão. Xbox 360, branco, com controle bonitinho. Vai com uma penca de CD, tipo CD piratinha. Sim, sim. 600 conto. E o bom, que não tá no chão não, hein? Tá em cima da mesinha. Tá em cima da mesinha, Borracha, ó. E o da hora é o que, ó. Rapaz, aqui é tecnologia de ponta. Ele vem com pilha, pai. Confia. Ei, Calu, você tá ativado, hein? Não é Perno Hub isso aí não, pai. Confia. Esse cabelo tá igual o seu, mano. Ó, que da hora. É metade, calvos, todos os alvos aqui, ó. Pra quem curte rock. Pra quem curte rock é o Brasil que nós quer, mano. Eu pensei que era um tapete. Eu pensei que era um tapete, mas não é não. É um quadro e ele é de pano, ó. Da hora. É da última ceia. Legal, hein? Gente, essa oportunidade tá custando 400 reais. Aí, galera, ó. Balança artesanal aqui, ó. O rapaz pesou moeda aqui, hein? E funcionou, hein? Quanto que é uma balancinha dessa aí? Olha os 20 reais, ó. Olha os pezinhos. É feita de cobra. Da hora. Bonitinho, hein, mano? Aí, gente, ó. Achamos uma Instax Mini. Isso aqui é uma câmera. O vereador falou que tá funcionando essa aqui, ó. Quanto que é essa aqui? Você falou? 100 reais essa aqui, ó. Essas camerazinhas assim, das antigas, assim. É da pilha, ó. Tem a pilha aqui. Ah, o compartimento. Opa, perdão, pai. A pilha aqui, ó. Tá certo. Show de bola. Aí, gente, ó. Ele vai ligar ela. Ela liga. Ó, vamos ver, ó. Ó. E vai sair, ó. Vai sair. Flat tapete. Quase que eu fiquei cego, hein? Ó. Que audácia, mano. Só que aí, precisa do papel, né? Pra imprimir. Show de bola, patrão. Então, tá aí, ó. Esse daí é curiosidade, hein? Esse daí que é colecionador aí, ó. Salve pro Portuga da Super Anos 80. Portuga, vem buscar aqui na feira. E, ó. E o Calu saiu aqui. Ele tirou uma pote sem querer e pegou o Calu aqui ainda, mano. Bagulho é bom, velho. Que audácia. Caralho, mano. Já leva. Já leva aí, ó. Pronto. Presente da feira. Show de bola, hein, mano. E funciona mesmo, hein? Rock and roll. Eu estive lá, hein? É, cara aí. Rapaziada. Você que tá curtindo o vídeo, já se inscreve no canal, deixa seu like. Essa daqui é a feira do rolo do Jardim Miriam. E aí, tá curtindo as novidades? Dessa vez eu trouxe o meu irmão, Calu, pra conhecer a feira aqui, ó. E outra, já se inscreve aqui, ó. A gente vai mostrar aqui as raridades que a gente vem encontrando ao longo dessa feira. Então, compartilha o vídeo, porque isso ajuda demais e fortalece o canal do colecionador, que tá uma super produção. Ó, achamos um órgão aqui, ó. Esse aqui é diferenciado, hein? Madeira bonita pra caralho. Funcionando tudo certinho. Tudo certinho, ó. Esse aqui, ó. Os pezinhos, tem um negócio ali pra apertar também. Não mancha, porque eu nunca toquei num desse aqui, ó. O vendedor tá pedindo 700 reais, hein? E é caro um bicho desse, mano. Esse aqui levanta? Aqui é pra pôr o papel, né? Ah, tá. Pôr o papelzinho, deixa eu ver aqui. Aí puxa aqui, ó. Ah, tem uma travinha ali. Ah, ele fica coisa pra você pôr o papel aí, pra você ler. Fazer a leitura aí. É. Show de bola. Pra você copiar aqui, ó. 700 reais não tá caro não, hein? Oportunidade. Difícil é levar, né? O cara tem que vir de carro aqui pra... Uma Fiorino já leva. Tá atrás de uma Fiorino já leva. Uma oportunidade. E o Calu achou outro ali, ó. Dos Cavaleiros do Zodíaco ali, mano. Isso é bonito, hein, mano? As revistinhas ali dos Cavaleiros do Zodíaco. Tem umas de mangá ali também. É, análise de balança, livro ali, ó. Ó, esse aqui também é bonito, hein, mano? O Cavaleiros do Zodíaco é obra linda, né, mano? Firme e forte aí, você aí. Tá a hora, mano. Show de bola. Tá ótimo. Ó o Dragon Ball. O Dragon Ball também é top demais, mano. É o padre. E aí, borrachas, a atividade não para. Tamo aqui, ó, na Feira do Rolo, aqui, ó. Vila Nova Cachoeirinha. E o dia tá só começando, ó. Vamos que vamos. Dedo no like, se inscreva no nosso canal. Esse daqui é 200 escudos, mano. Esse aqui é legal, hein? Alguém sabe me dizer? Essa daqui é da República Federativa Portuguesa, né? Acredito que seja de Portugal. Alguém sabe me dizer se essa daqui ela ainda tá valendo? Vendedor aqui tem uma caixinha aqui com poucas moedinhas, né? Mas a gente sempre dá uma olhada. Ó que da hora. Ele tem até um One ali. Tá pedindo 950. Vem com aquele Dragon Ball Fighter, né? Dragon Ball 2, né? Eu gosto mais dos E-Fight, né? Esse multiverso aí eu não curto muito, não. Oportunidade aqui. Vamos que vamos. Ó o Calu. O Calu tá emocionado aí comigo. É, cara aí. E o Calu curte Dragon Ball. Ó, tamo na banquinha aqui. Tem bastante coisinha. O que é isso aqui? Isso aqui é de pescoço? Isso aqui é? Isso aqui é diferenciado. É de ouvido? Parece de ouvido, mas é muito pequeno, né? Isso é de pequenininho. Ó que da hora. É de pescoço mesmo. É de pescoço? Ó, o Calu aí, ó. O Calu já testou ele já, ó. Olha os monitores. Quanto é uma TV sua dessa aí, pai? É pra peça. É pra peça? 50 reais pra peça? No Brasil que nós quer, hein? Tá baratinho. Tem pneu, tem câmera, tem vassoura, liquidificador ali. Tem teclado aqui, bicicletinha, né? Estamos ativados. Como que vamos? A feira tá... O vídeo tá só começando, borracha. Ah, tem uns outros negocinhos aqui, ó. Celular. Rapaz, tá vendo bastante coisa em papel. Tinta. Rapaz, tem umas coisas, ó. Controle. Da hora. Aí, gente. O Calu tá dando uma olhadinha aí no... No joguinhos pirata aqui. Tá ligado, né, pai? Tem até os de Playstation 2 ali de procedência duvidosíssima. Né? Tem uma... Como é que fala? Uma mochirinha ali. E a feira tá indo. Vamos que vamos. Esse não é original não, hein, chat? Esse aqui é o de procedência duvidosa. E não tá no chão não, hein? Tá em cima do tapetinho, filho. Tá em cima do tapetinho. Quanto que sai a oportunidade dessa aqui, pai? Vinte reais. Vinte reais, ó. Ó o piratinha do Crash aqui. Danada. Aqui, como é que você tá fazendo aqui? É por quilo isso aqui? É o lote do tapetinho. Tô disfuncionando. Quinhentos reais. Eita peste. Quinhentos reais? Dá pra eu. Mas vamos ver que jogo que tem aqui, ó. Tem o Pac-Man. Tem o Donkey Kong. Tem uns outros três aqui que eu não consigo achar o nome aqui. Aqui sai tudo quinhentos. Esse aqui é mais baratinho. Tem dura aqui. Tem River Ride. Ah, quinhentos os três pacotinhos. Ah, tá. Pensei que era um pacote só. Aí tá aí, gente. Mas faz por quilo também, hein? Já tem... Faz por quilo também é foda. E esse Game Boy seu? Tá saindo quanto? Dizem e cinquenta funcionando. Dizem e cinquenta funcionando, ó. Garantia de cinco anos. Aí você pode vir ver. Vai com a pilha também, não, né? Vai com a pilha também. E vai com o jogo também. E vai com o jogo também, ó. Oportunidade, ó. E aí, Calu. O que você achou, Calu? Interessante. Interessante. É mais interessante isso aqui, ó. O que é isso aqui? Isso aí é um hub. Você colocar no PC e ligar controle de Play 2. Que da hora. Isso aí pra quem joga no PC aí é interessante. Mas olha que já tem controle. Não precisa do adaptador, né? Deixa eu ver essa fitinha aqui. Essa fitinha aqui é qual? Fitinha de ponta cabeça é a que chama atenção. Ronaldinho Soccer 98. Campeonato Brasileiro 4. Eita peste, mano. Essa daqui é a verdadeira. É a pirata dos piratas aqui, mano. A ladinha. A ladinha ali. Os clássicos aqui. Controlezinha do Master, da Tectoy. Da hora. Olha que isso aqui, ó. Competition Pro. Nossa, esse controle é gigantesco. É do Mega? Não, é do PC, ó. Ah não, é do Ness, mano. Ó, do Ness. Dois botão. Que audácia. Olha que da hora. Vamos dar uma olhada aqui? Deixa eu ver o que tem do outro lado. Ó, gente. Tem aqui, ó. Uns joguinhos de Wii. Rapaz, o Wii tá mato na feira do rolo, ó. Vendedor tá desovando. Vendendo por quilo. Ninguém dá valor. Daqui a pouco, boom. Começa a valorizar. Todo mundo vai querer. Poxa, tá aqui na feira do rolo. Fazendo aniversário e ninguém dá nada, mano. Então tá aí, mano. Olha só o tanto de videogame aqui, mano. Aqui é por quilo, né, pai? É por quilo. Aqui, olha. Olha as oportunidades, mano. Meu Deus do céu, velho. Se encontramos, mano, aqui. Ó, aqui, mano. Gente, conta pra mim quantos videogames tem. Que eu vou fixar o seu comentário no topo aqui, ó. Inclui também o Pegavision ali também. E os Xbox. Segura, cachorro! Ó, gente. Esse aqui tá custando 300 reais. Neo Geo CD. Ele liga, mas não dá imagem. E se dá imagem, não sabe. Vendedor pegou no estado aqui. Aqui, você vai botar a sua vida em perigo, hein? E não tá no chão, não, hein? Tá em cima do tapetinho, fi, ó. Tá em cima do tapetinho. Pega a visão. E o Super Nintendo aqui na Feira do Rolo, ó, no tapetinho, agora tá saindo por 150 reais, hein? Não, perdão. É 150 só a cabeça. 300 ali com a fita, fi. Aí é oportunidade, hein, mano? Tamo aqui, botando a vida em perigo aqui, mais uma vez. E, ó, a feira tá lotada, né? E agora tem pastel desse lado aqui agora. As banquinhas aqui tá maiores. Ó o que a gente vai encontrando aí, ó. Tem muita coisinha aleatória, mas de vez em quando você encontra umas coisinhas diferentes. E o bom é a gente mostrar, porque a Feira do Rolo é aquele negócio de sorte, né? A gente sempre encontra as coisas, mas só encontra quando a gente vem, tá ligado? Então é interessante isso. E aí, Calô? O que você tá achando aí da... Interessante. Só a primeira Feira do Rolo, bem longe de casa. Bem longe. Opa! Olha a borracha, ó. Eu tô conhecido ele, não sei se você conhece ele, mas deu um salto pra nós. E, ó, uma coisa interessante ali que eu achei também. Achei umas facas legais também que eu gosto. Mas aquela, né, pai? Você não sabe se tá boa, não. Porque tem que tá afiado. Tem que tá afiada. Ó, o Calô tá dando uma olhada ali na banquinha do Sandoval. E as atividades de hoje, tá só começando, hein, mano? Isso é um Playstation 2 aí, customizado ali. Customizado, né? Custom. Padrãozinho. Da hora mesmo é ver você derrubando o pessoal com carretão, né? Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Replay instantâneo. Eita, pô. É uma obra mais linda ainda, velho. Obra linda. Vamos fazer esse na hora da próxima, gente. Ó, achamos ali o controle de master ali. Um de relíquia. Esses aí tá saindo 150 reais cada um, hein, mano? Rapaz, tá ficando caro, hein? Segura, cachorro! Aí, para quem tem um Xbox 360, ó, aqui tá a oportunidade. Quanto que é essa daqui, Sandoval? 40 reais? Olha só, gente, é por quilo, hein, mano? Isso é maluco. O Playstation 2 aqui que o Calu viu tá saindo 290 reais. Também é uma oportunidade. Se você curte esse padrão de edição, já se inscreve no canal do colecionador, deixa seu like, que isso ajuda demais, combinado? Calu achou aqui uns quadrinhos retrô aqui. Para quem gosta de One Piece. One Piece, ó, o Super Nintendo. Super Nintendo, hein? Ó, até com o Mário aqui, ó. Puxa o próximo, puxa o próximo. Ô, doce de vizinhança. A turma do Chaves. Ali, ó, do Mário. Que coisa linda, ó. Olha o Brasileiro. Nego G, ativado. Abacate Turbo, Nego G, ativado. Olha esse outro aqui, também é da hora, hein? Olha essa Kombi aqui, também é bonita, hein? Esse aqui é obra linda, papai. Esse aqui, ó, cor do sol, da hora. Olha que da hora. E a câmera do canal do colecionador tá voando. Olha a oportunidade que a gente acabou de achar aqui, ó. Ritmo Absolute. Esse aqui vem a um CD só. E um CD de bônus, conteúdo bônus. De conteúdo bônus. Aí vem o manualzinho dele. Só os idiotas leem o manual, né? E aí vem um artbook aqui. Acho que é um artbook, um livro aqui. Não, não vou achar. Mas achei da hora esse aqui, ó. O longo dele é bem bonito. Aí tem uns joguinhos ali. O que tem aqui, ó? Tem uns videogames aqui de procedência duvidosíssima. O DynaVision. Regial de agostar, hein? Alô, Regial! Ó! Tem ali o Playstation 1. E esse Play 1 roda disco de Makita? Esse aqui não, né? Olha isso. Deu pra perceber que não tá muito legal. Ah, não anda? E quanto que é uma oportunidade dessa? Ah, trintão, ó. Só de raiva. E não tá no chão, não, hein? Tá em cima do tapetinho, fi. Tá em cima do tapetinho. De vez em quando, ó. Olha o que a gente encontrou aqui, ó. Um capacete também. Ó, uns tratorzinhos. Ali um tablet. Ah, eu preciso comprar um tablet, hein, mano? Pra agilizar os comentários. É mais rápido. Apesar que o celular também faz, mas o tablet também ajuda demais, mano. Vamos que vamos aqui. Olha que legal. Show de bola. O Calu tá emocionado no ritmo ali, ó. Tem até o dinheiro com coisa do jogo, do cenário do jogo, ó. O negócio aqui tá a qualidade. Ó, ó o nível de qualidade do negócio. Rapaz. Olha só, molhou oportunidade, hein, chat. Ainda por cinco reais, ainda você... Quanto que é? Cinco? Cento. Cento e cinco. Eu nunca acerto, eu não sei o que acontece. Olha só essa arma aqui. Oi, se pega da vida aqui, é louco, hein, mano. Free Fire, ó. Ó, Free Fire aqui, a galera aqui, receba, hein. Ó, uma pegada meio Nintendo Wii, né. Um controle meio de Nintendo Wii. Mas ele aí pega da vida, ó. E pega. Da hora. Agora, a oportunidade... O preço vai ser o melhor aqui, mano. Quanto será que é uma oportunidade dessa? Segura, cachorro! E essa oportunidade aqui, pai, sai por apenas cem reais, ó. Ô, bonita, hein, mano. Isso aqui é muito bem feito. Material, botão, controle aqui. É uma pegada legal, hein. Por sem conta, eu não achei caro, não, né. Aí as oportunidades, hein. E o Calu tá emocionado com o homem careca dele ali, ó. Rapaziada, tudo que é bom tem um fim e só salsicha tem dois. Essa foi a nossa saga. Primeira-feira com o Calu perdendo o cabaço hoje. É, Calu. É, Calu. É, Calu, curtiu? Curtiu? Demais. Que demais! Bom, então, dedo no like, se inscreve no canal. Mas vamos ficar por aqui. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Uhul! Tamo junto! Curtiu o nosso trabalho? Curtiu a edição? Então, considere se tornar um membro ou ajude o canal com o Pix, o colecionador. Claro, é só se você quiser. E qualquer valor ajuda demais. Tanto é que também ajuda a pagar o pastelzinho da feira. Veja os últimos vídeos. Os cards estão na tela. Não esqueça de curtir e compartilhar. Um muito obrigado. E que Deus dê saúde a todos! Tchau, tchau! Tchau, tchau!